Aí aqui, agora a ideia é basear na construção do, na geração da migration, né? Mas primeiro, como é que a gente vai fazer isso aqui multi-tenant, né? Se a gente ver na documentação aqui, que eu tava até aberto aqui, ó. A gente tem uma documentação aqui, né? De migrações, etc. Usando F-Core, né? Aí aqui a gente tem visão geral, gerenciando migrations, como aplicar migrações, ambiente de equipe, blá blá blá, tudo isso aqui. E aqui, a gente tem um ajuste aqui, por exemplo, que a gente vai ter que fazer na nossa migration aqui, ó. Por exemplo, o primeiro, o primeiro ponto, né? Esse cara aqui, pra determinar o assembly que vai ficar essas migrations aqui, né? Onde é que tá isso? A gente, lá no nosso visitor, que a gente fez pra fazer o multi-tenant, na parte de infra, a gente criou o nosso visitor. Então, esse cara aqui, que faz o visit da connection, né? E configura ela pro mais que ela aqui. A gente tem que passar aqui, então, que nem lá na documentação, né? Um novo carinha aqui, então. Ele vai ser um options. Vou chamar de options, vai para... Eu vou colocar aqui options.migrationsassembly, né? E, no caso dele, ele colocou desse jeito aqui. WebApplicationMigrations, porque o projeto dele se chama WebApplicationMigrations. O nosso caso aqui, tá separado, e o nosso processo aqui, ele vai estar aqui, ó. Nossas migrations tem que estar aqui dentro. Então, a gente vai definir o nome desse projeto aqui, ó. Torne-se, ponto, serviço, lançamento, notas, né? Notas, ponto, infra, ponto, data. É o nosso assembly, onde deve ficar o migrations, né? Ok. Fizemos isso. Agora, a gente tem que fazer um carinha aqui. Vamos criar um carinha que vai auxiliar a gente passar o tenant na hora de executar a migration. Então, a gente vai criar aqui. Até seguindo, só para complementar aqui. A gente poderia, por exemplo, aplicar uma migration, ó. Por exemplo, aqui, ó. Se a gente for na vários provedores. Ó, contexto. Aqui ele tá fazendo a migration inicial, apontando o contexto, né? Então, é quando ele tem mais de um contexto, né? Ele aponta qual é o contexto de migração. Então, são soluções que eu tenho com mais de um contexto do SQL, né? Do Antit, né? Antit framework. E aqui, aí ele define dois, que a gente fez aqui, ó. SQLite, XS Server. Fazendo até a ideia do options, né? O provide switch aqui. Aí ele faz o nome do provider. Do provide seria, aqui, no caso, ele tem dois bancos aqui também, né? Então, aqui é quando a gente tem uma migração, dois contextos, ainda com bancos diferentes, né? Então, ele tem tanto do SQLite quanto do SQL Server. Mas não é isso aqui ainda que eu quero ver. Usando o projeto separado. Aqui é onde a gente viu, aqui, dentro. Então, a gente vai... A gente poderia ter... Por exemplo, ó. Se a gente rodasse aqui, ó. .NET, no caso do Visual Studio. Add migration, tudo isso tá apontando o projeto de... O projeto onde ficaria as migrations aqui, né? Mas aí... Gerenciar migrações. Tem alguma parte da documentação que ele fala... Aonde... Aonde... Remove migrations. Distar migrations. Como aplicar? Deixa eu ver aqui. Ó, o script, né? Gerar script de migration. Não é isso. A gente vai ver essa ideia de script. Aqui, ele mostra algumas coisas aqui. Apesar de ter nessa f-bando aqui, né? Ele mostra aqui, ó. Que a gente pode especificar uma connection na migration. A verbose é só pra ele mostrar a saída detalhada. Colorir saída, né? Isso aqui. E... Aí, aqui, ó. Então, ou seja... A gente poderia, por exemplo... Criar uma... Apontar, né? Apontar a connection aqui, ó. Porém, ele faz aqui. Esquecendo esse... Esse bundle aqui, né? Apontar, tanto no update database, quanto no f-migration, qual é a connection string que a gente vai usar, né? Então, seria uma forma de fazer isso aqui, né? Outra forma seria a gente criar a... Sobre-escrever um... Um cara aqui, ou... Deixa eu procurar aqui. Um context factory. DB... DB context factory. Aqui, ó. DB context factory, aqui, ó. RouteRate 3.1... Tempo de vida acontecendo. DB context, não é isso. Aí, ó. Ele fala... Esse... Tem esse aqui, ó. Seria mais ou menos isso aqui, né? De criar um DB context factory. Pra criar... Pra pegar o... Que esse cara aqui vai ser executado Na hora que o... Que o entity rodar a migration, né? Então, esse cara aqui seria Uma forma da gente Fazer essa implementação multi-tenant Passando um argumento Personalizado Pro entity, né? No caso aqui, né? Então, é basicamente isso. Em vez de fazer A migration apontando a conexão Eu quero passar Um argumento personalizado Pro entity Pra ele resolver a minha conexão, né? Então, até aproveitando Do nosso... Nosso visitor da connection lá, né? Como é que a gente vai fazer isso? Aqui na nossa infra Vou adicionar uma pastinha aqui Vou chamar ela de factories É... Aqui... Deixa eu só pôr o meu... Tudo pra carregar Ok Aí aqui Eu vou ter que criar uma classe É... Ok Adicionar Uma classe Ela vai ser O nome do nosso Contexto, né? Serviço Lançamento Notas Nota DB Context 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 Factory, né? Ok Vai ser desse jeito aqui O nome dela Ela vai herdar Ó Vamos deletar aqui Vamos colocar aqui Um public Um... Um... Aí Eu vou ter aqui Um... Que Ele vai dizer sobre... Ele vai ter que implementar O iDesign Design... Design... D-Design D-Design é NG O Design... É... Design Time DB Context Factor Esse cara mesmo De... Do nosso Serviço Serviço Lançamento De nosso Nota DB Context Esse cara aqui mesmo Também Vou implementar a interface Basicamente é o CreateDB Context Aqui nesse cara Nesse CreateDB Context A gente vai precisar Do que? Como ele vai executar De farm isolada Então, ou seja A aplicação não vai estar rodando Para ele É... Para ele ser executado A gente vai fazer o seguinte aqui A gente vai ter que pegar Aqueles caras Que a gente definiu aqui Das Environment Variables Colocar ele lá também Porque ele vai depender De variáveis de ambiente Para pegar as conexões Então a gente vai começar Iniciando aqui Setando as variáveis De ambiente dele Né? Ok? Ok Ok